Ouvir contar esta história que começa assim. O ministro Song tinha dois netos que foram criados na maior das riquezas e nada sabiam de onde vinham a origem dos produtos que lhes era servido ao almoço e ao jantar. Certia o avô quis pôr à prova o conhecimento dos seus netinhos e perguntou-lhes. Os meninos por acaso sabem de onde vem o arroz? Logo, o mais novo, diligente e aplicado, rapidamente respondeu. De uma máquina descascadora. E o mais velho corrigiu rapidamente o mais novo, dizendo. Estás errado. Vem dos sacos de junco em que é transportado. O avô ficou perplexo quando ouviu as respostas e abanou a cabeça muito triste e disse. O que faz a riqueza? Eu contei uma vez, conta-te outra vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.